E segundona com aumento na conta de energia elétrica para os consumidores da Enel Distribuidora. Para os consumidores residenciais, o reajuste é de 15,17%. Já para as empresas e indústrias, o acréscimo é quase o dobro, 26,5%. E se tem energia mais cara, outros produtos e alimentos devem sofrer com impacto. O consumidor reclama e com razão. A conta de energia, que já não é barata, vai ficar ainda mais difícil de pagar. É um absurdo, né? De caro, né? Até imagina quando chegar. Tem até medo, né? Tem até medo já, né? Quando chegar, né? A gente gastava em média 120 reais por mês para duas pessoas e hoje eu pago 189, 195, varia. Para os consumidores residenciais, o aumento será em média de 15%, o que já é alto. Agora, para as indústrias, o acréscimo na conta é de 26,5%. Essa padaria, por exemplo, vai em média 30 mil reais de energia. Uma conta de 30 mil vai subir mais 8 mil reais. Além do aumento na conta de energia, outros fatores têm impactado diretamente nos custos das padarias. O trigo ficou bem mais caro e o gás também aumentou. Isso significa que produtos, alimentos, como o pãozinho francês, podem ficar até 20% mais caros nos próximos meses. Nós já vimos custos, vimos absorvendo custos desde janeiro. Gás, farinha de trigo e agora energia. Tudo isso aí impacta para que uma necessidade imperiosa, que as empresas repassem em todos os produtos, inclusive o nosso pãozinho francês de cada dia. E os consumidores podem preparar o bolso mesmo. Afinal de contas, acabam pagando duas vezes. O primeiro é que o empresário vai repassar para nós esse valor que está sendo cobrado na energia elétrica. Então ele vai vir no produto. E o segundo é que nós temos nossas moradias e naturalmente vamos ter que pagar também. Então nós não estamos pagando somente esse reajuste que está sendo dado. Para não sentir tanto impacto desses constantes aumentos, a recomendação do economista é mudar alguns comportamentos e evitar gastar mais do que necessário. Juntar a roupa para poder passar, passar tudo de uma vez, evitar abrir e fechar a porta de geladeira o tempo inteiro. Trocar as luzes de casa, luzes que são incandescentes, trocar por lâmpadas ou frias, ou por lâmpadas de LED, que tem uma economia muito maior. Quem tem chuveiro elétrico diminuiu o tempo de banho, vai economizar em água e consequentemente também em energia. Luz de casa, o mínimo acesa à noite, acender o mínimo possível. E evitar o ar-condicionado ser usado constantemente.